Salve família nostálgica, beleza? Se ajeita aí e se prepare para mais um vídeo nostálgico. E hoje falaremos de alguns crossovers que falharam absurdamente no mundo dos games, mas não é porque os jogos eram ruins não, é que se juntarmos dois games com propostas totalmente diferentes, provavelmente será um fracasso total. Os dois separados são ótimos, mas juntos, sem chance, falham absurdamente. E são justamente desses crossovers que vamos ver no vídeo de hoje. E enquanto os games falham absurdamente, nosso canal nostálgico aqui no YouTube está crescendo a cada dia, pois aqui tem sempre vídeos novos, cheios de curiosidades de games e consoles, principalmente jogos antigos. Então se você gosta de conteúdo assim, já se inscreva e venha fazer parte da nossa família nostálgica, beleza? E sem mais conversa, vamos lá! Começando com um jogo que fez tão pouco sucesso que durou menos de um ano. Nanko Haig foi um simulador de namoro grátis para você jogar via web. O jogo se inicia numa escola totalmente diferente das convencionais, onde os jogadores passam seu tempo conhecendo outros companheiros de classe. Na prática, nem chega a ter aquele romance que todo mundo esperava de um jogo taxado como simulador de namoro. No máximo, rola uma conversa fiada entre vários personagens dos games. O jogo é até divertido para quem gosta de simuladores online, já que você pode interagir livremente com qualquer outro jogador. Só que você só pode escolher seis personagens, o resto terá que pagar para desbloquear. Bom, juntar alguns personagens de jogos diferentes para uma interação até que foi uma ideia bacana. Pouco diferente, mas até que foi boa. Só que por algum motivo, falhou miseravelmente. Durou apenas seis meses. Quem gosta de jogos de esportes, principalmente de basquete, vai achar interessante o jogo NBA Street V3. Aqui você controla algumas estrelas do esporte que competem entre si, executando movimentos que só os melhores jogadores conseguem fazer. Então aparece o Mario para dar uma diferenciada no game. Enquanto o resto do banco da NBA contém humanos proporcionados regularmente e animações relativamente realistas, Mario, Luigi e Pete se parecem, bom, com personagens do Mario, né? Ah, vai, é mesmo... Isso até daria certo se fosse um torneio lá no Reino de Cogumelos. Mas nas quadras do Brooklyn ou no centro de Chicago ficou bem esquisito. Tá certo que o Mario estrelou muitos jogos esportivos muito divertidos, bem preparados e tal. E NBA V3 até que diverte um pouco, mas com certeza esse jogo seria muito melhor sem o bigodudo e companhia. Em Universal Studios, você joga como um visitante do estimado parque de diversões e deve executar algumas tarefas para poder ser admitido em cada setor do parque. Na maioria do tempo você só caminha por aí, catando lixo até conseguir grana o suficiente para comprar o ingresso. E quando realmente consegue entrar em algum lugar do estúdio, percebe o quanto o jogo aproveitou do seu desejo de ser famoso. Pois depois de muito esforço, você entrará em algumas fases que na verdade são mini jogos bem curtos e bem travados e te fazem lembrar alguns filmes clássicos. A intenção até foi boa, mas o jogo é ruim que só. Na maioria das vezes é bem travadão e você passa mais raiva do que se diverte. Para quem gosta de filmes antigos, filmes clássicos e procura um jogo baseado neles, continue procurando e não jogue em Universal Studios. Jack and Dexter, Ratchet & Clank e Sly Cooper tem muito em comum. Todos estrelaram no Playstation 2 e seus primeiros jogos saíram entre 2001 e 2002. Todas as três séries são de plataformas e são jogos muito bons. Jack and Dexter se concentra mais em ataques de exploração e ataques corpo a corpo. Ratchet & Clank concentra-se em armas e aparelhos, enquanto Sly Cooper usa desafios de descrição, como acontece lá em Splinter Cell. Resumindo, um crossover desses três jogos seria épico. Só que não, a Sony acabou estragando tudo. Quando o Playstation Move Heroes foi lançado, o Nintendo Wii estava em alta com seus controles de movimento e a Sony queria responder à altura com seu Playstation Move. Mas criar jogos às pressas nem sempre é uma boa ideia e algumas falhas terríveis foram deixadas nesse crossover. Primeiro porque durante o jogo todo nenhum dos personagens pulam, eles só andam e atiram. Isso foi um pecado gigantesco, porque como assim um jogo de plataforma em que os personagens não pulam? Não, você é burro cara, que loucura. E mesmo sendo três jogos de características diferentes, na prática ali, com acessório de captura da Sony, você precisa somente fazer um movimento para qualquer tipo de ação. E isso fez o jogo ser repetitivo do começo ao fim. Os gráficos e efeitos ficaram bons, mas eu ainda prefiro jogar eles separadamente. Obrigado. Um jogo de tênis que inclui muitos personagens dos games é Anna Kornikova. Esse game junta uma tenista profissional famosa e muitos outros personagens de games antigos da Namco. Você pode jogar com a Anna, claro, e também com o Richard Miller do Time Crisis, lutadores de Tekken e até com o Pac-Man. Mas por que resolveram colocar esses personagens num jogo que não tem nada a ver? Bom, no Japão esse jogo se chama Smash Court 2. E pelo jeito não era tão famoso assim. E a presença de personagens da Namco foi uma forma encontrada para fazer ele bombar em vendas. Só que aparentemente essa estratégia não deu muito certo. Tanto que o jogo só saiu completamente no Japão e apareceu por um tempo na Europa e foi tão mal recebido que nem quiseram trazer para a América. Tornando-se assim um jogo meio que obscuro no mundo dos games. Ainda bem, né? Porque se o jogo ficou tão ruim nem precisa trazer pra cá mesmo. O que acontece se colocarmos dois super-heróis totalmente diferentes dentro de um jogo só? Bom, coisa boa que não é. Em 1996, a editora Aclean lançou um jogo de ação do Iron Man Manowar. E se você é fã dos quadrinhos, por favor, continue nos quadrinhos. Pois esse jogo não ficou lá aquelas coisas. E até é considerado um dos piores jogos do Sega Saturn e PS1. Antes desse game já havia no mercado de videogames muitos jogos baseados em quadrinhos que ficaram muito bons. Alguns até são clássicos das antigas. Enquanto esse crossover aí parece que foi feito meias pressas, sem motivação. Tanto que recebeu nota 5 de 10 nos sites e revistas especializadas. E foi taxado como um jogo chato e travado. Eu mesmo não joguei muito dele, joguei só um pouco. Mas alguns minutos de jogatinas já são o suficiente para ver que não foi uma das melhores fases da vida do Homem de Ferro nos games. Então é isso meus amigos. Esses foram seis crossovers que não conseguiram se dar muito bem aí no mundo gamer. E falharam totalmente. Não deu nem para o começo. Do jeito que chegaram já voltaram também. E se você gostou do vídeo já deixe seu gostei e se inscreva aí no canal para receber vídeos novos que saem aqui sempre às 6 da tarde. Então não perde tempo. Já clica nesse botãozinho vermelho aí. E eu vou ficando por aqui. Valeu mesmo pela presença e como sempre até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho